Ah, agora eu entendi, coloco o pai, sou eu, tô hoje aqui pra trazer mais aquele videozão malado pra vocês Hoje é dia de trazer mais um videozão aí, hoje é dia de react, tá ligado? React aí, New Ripe, com som que leva o nome de crise, feed aí do Irã Bernardo Então bora ver como é que tá o som, se já tá ligado, eu sempre peço a vocês, antes de apresentar qualquer som aqui no canal Já pra fortalecer nós, clica no primeiro link na descrição, já dá aquele like cabuloso, aquela visualização monstra E aquele comentário pesado falando que veio por mim, isso me ajuda demais, fortalece demais o meu corre Então quem puder fazer isso aí, só agradece E o segundo link nada mais é aí do que o meu canal de vlogs, tá ligado? E o meu contato aí, se você quiser fazer react e tudo mais também Vem com o pai, vamos ver o que tá Vamos ver de que que pega, de que que fala, de que que floreçou Coloca o pai, vamos ver como é que tá aí, New Ripe Caralho, caidinha gostosa Na hora hein, beatizada Gostei do flow e dessa segunda voz, mano O que eu fiz agora cai na minha account Todos esses manos, eles falam, eles falam, mas não sabem O que eu passei, os corre que eu fiz pra chegar nesse estágio Da hora, mano Da hora, flowzada, mano Hum, esse dropzinho Mercedesada Da hora, mano Esse moleque é bom, hein Voz um pouco mais rouca, tá ligado? Caralho, pesado, mano Da hora, mano Pesado Pesado, mano Curti, hein Sonzeira dos moleque, caralho Que isso, pesado, família Bora comentar pra vocês aí o que que eu achei do som do New Ripe Crazy Juntamente com o Irã Vem comigo Bora falar pra vocês aí o que que a gente achou do som dos meninos, família Vamos passar lá visiones aqui agora Som vem na pegada muito foda, hein, mano Dropzão aí Malado pra caramba, tá ligado? Esse 808 um pouco mais aberto Não é aquele 808 mais fechado Juntamente com esse kick também, tá ligado? São tipos de som que se encaixa muito Quem utiliza muito esse 808 e esse kick aí mais abertinho É o Sidoka, tá ligado? E, mano, o som vem numa pegada foda Esse instrumental de fundo também Meio que com uma harpa Ficou muito legal Lembra um pouco ali o Baby Gunna também, tá ligado? Eu sempre falo aqui pra vocês no canal Que esse tipo de beat dá muito certo Se o artista souber fazer o som Com o som melódico, né Que foi o que os meninos fizeram Primeiro, mano, representou muito Canta demais A segunda voz também dele muito pesada E o segundo, mano, também Com a voz um pouco mais rouca Também representou demais, família Gostei muito do clipe também Muito bem feito Várias transições Muito bem elaborado E, mano, que trabalho lindo, hein Parabéns aos envolvidos aí Gostei demais Achei muito interessante A forma como mesmo foi desenvolvido Parabéns mesmo E, mano, vamos fortalecer o corre dos menores agora, família Clica no primeiro link aí na descrição Já dê um like cabuloso lá Uma visualização Mostra aquele comentário pesado, mano Falando que veio por mim Bora fortalecer o corre dos menores Ficou pesado Bora lá, demorou? Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, já tá ligado, mano Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações De quando eu soltar aqui o vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link aqui na descrição Nada mais é do que você tá ligado O que, mano? Nada mais é do que o meu contato aí Pra divulgação Se quiser fazer o seu trabalho aí Com a gente aí E tudo mais React, stories Chama lá no e-mail MarcosAntesContato ArrobaGmail.com E eu sigo no link Meu canal de vlogs Demorou? É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau